Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e Ele há de querer. E quero desejar pra vocês, gente, um ótimo domingo, que vocês tenham um domingo abençoado, tá? E se vocês quiserem se inscrever no canal, sou verdade, gente, é o canal do meu marido, mas que de vez em quando eu tô postando alguma coisa lá, né? Mas eu vou tentar postar mais e mais e mais. Quando os nossos vídeos ficarem restritos por aqui, eu, gente, até que eu tento, né, colocar pro outro celular, mas não consigo. Se alguém puder me dizer como é que eu faço isso, já procurei na internet, mas não tô conseguindo passar via bluetooth. Não sei se o problema é no meu celular. Tá? Então, mas não podemos deixar as fofocas de lado. Fofoca não, né, gente? Fofoca é quando a gente mente, a gente não tá mentindo. Mas antes disso, vocês que querem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é arroba gordinha linda 58. Gente, mas eu vou trazer um babado pra vocês, babadeiros. Não sei se é em primeira mão, não sei. Não sei se essa pessoa também passou essas informações pra outras pessoas, também não sei dizer. Mas eu sei que gordinha tá trazendo isso aqui. Gente, eu estava lá no Instagram conversando com as meninas, sim. E me veio uma notícia que eu fiquei assim. Conta mais, conta, conta, conta. Sei que essa pessoa me mandou muitos áudios. Sobre Rai Almeida, gente, isso. Sobre Rai Almeida. Vocês sabem por que que a Rai Almeida vai sair dali, gente? Vocês sabem? Vocês estão sabendo? Que ela e o marido, né? O marido, entre aspas, porque na verdade o marido é da outra. Que eles estão fazendo coisa errada onde eles estão. Que lá tá rolando perfume até na canela. Vocês sabem o que é perfume, gente? Porque tem certo tipo de coisa, gente, que eu não posso falar o nome aqui. Por quê? Porque o YouTube tem restrições, né? Tem restrições. Vocês lembram que eu falava que Rai Almeida deixava os filhos sozinhos? Vocês lembram? E realmente ela deixava? Ela dizia que não tinha ninguém e eu dizia que ela tinha? Aí depois ela apareceu com aquele outro namorado dela? Então. Essa mesma pessoa, gente, que me tá passando todas essas informações de novo. Muita gente dizia, ah, amiga, será? Aí, ó. Tudo que eu digo, gente, mais cedo ou mais tarde vocês sabem que acontece, né? Então. Lá, gente, tá indo perfume até no meio da canela. Recebendo gente diferente, gente estranha, né? Estranha entre aspas. E não tem vizinho que aguente, né, gente? Não tem vizinho que aguente. Baderna, bebedeira. Bebedeira. E segundo as informações, ela fica se comendo com ele lá. Gente, eu não sei se eu tô falando a palavra certa, sabe? Ela fica se esfergando nele lá na frente de todo mundo. Ela não tem, ela não tem pudor. Gente, é complicado, né? E sem falar que Raya Almeida, gente, é uma pinguça. Ela e ele. Aliás, eles usam de tudo, né? Entendedores entenderão. E, dona Raya Almeida, não precisa mandar ninguém ameaçar essas informantes. Por quê? Porque você sabe que ameaça é crime, né? E pessoas de bem, pessoas que prestam, elas não andam ameaçando ninguém. Porque, gente, o medo dessas pessoas que passam informações é o medo de serem ameaçadas, sabe? O medo delas são esses. Por quê? Porque dona Raya Almeida, dona Rayane, não é flor que se cheire, nem chão que se pise. Mas eu vou te dizer uma coisa, Raya Almeida. Abaça sua bola e não manda ameaçar ninguém, não. Pronto, gente, voltei. Pessoal, ligar pra mim na hora que eu tô gravando o vídeo, né, gente? Aliás, é o meu marido que tá ligando. Pois bora lá. Pois é, gente. O medo dessas pessoas é de receberem ameaças. Dela fazer, igual ela fez com a mulher que... Do cara que vivia com ela, do primeiro, sem ser... Ela não disse que ela deixava os filhos e ia sair com eles. Ele é casado, gente. Ele é casado. E a mulher dele recebeu ameaças da Raya Almeida, sim. Ela mandou, gente, até... Falou que ia mandar os caras lá na casa da mulher e fez um monte de coisa. E essas pessoas que passam informações, elas têm medo. Elas têm medo da Raya, viu? Elas têm muito medo. Elas ficam morrendo de medo. Meu marido ligando pra mim. Pronto. Eu espero que não tenha saído o número dele, né, gente? Acho que não. Pois é isso, gente. É complicado, né? Dona Raya Almeida não é flor que se cheire, nem chão que se pise. E fique sabendo. Se tiver algum... Não adianta mandar ameaça a essas pessoas. Não adianta, porque eu tenho tudo aqui comigo. Tá bom? Não adianta. Porque ameaça é crime. Pra isso, tem delegacia. Pois é isso, gente. Tá rolando de tudo, né? Tá rolando de tudo. Então, por isso que eles querem arrumar uma casa no meio do mato. Pra eles fazerem e acontecerem. Vamos esperar a cena dos próximos capítulos, né? O que que vai dar a Dona Raya Almeida? Dona Tararica, né? Aquela que gosta, gente, de homem casado. Um dia da caça, outro do caçador, né, Dona Raya Almeida? Pois é isso, gente. Acho que não tenho mais nada pra falar. Só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem muito, gente. Comentem muito. Farem o que que vocês acham disso. O que que vocês acham da cobrinha criada estar fazendo esse tipo de coisa. Tá bom? E se vocês não sabem, gente, o que é perfumista. Leiam nos comentários, tá? Que vai dar certo. Aí vocês entendem. Entendedores entenderão. Pois é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus. Que vocês tenham uma semana abençoada. Muita paz. Muita luz. Muita prosperidade. E Deus no coração sempre, tá? Que o Papai do Céu abençoe a cada um de nós grandemente. Com muita paz, muita luz, muita saúde, né, gente? Que nós estamos precisando. Que, infelizmente, a pandemia não acabou. Muita gente pensa que não... Muita gente não tá nem aí, né, gente? As pessoas que não... Tem gente que não pensa no próximo. Se cuidem, se cuidem, se cuidem, gente. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Deixada aos oito minutos, né, gente? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.